Música 26 de fevereiro de 2018 data que marca mais uma inauguração de obras em Cândido Mendes estamos de frente com a escola Jalil Jorge unidade escolar Jalil Jorge foi mais uma obra entregue hoje pela administração só um amor constrói prefeito Mazinho Leite esteve presente e entregou a reforma de mais uma escola para o município mais um passo na educação administração só o amor constrói prefeito Mazinho Leite o que acontece e que nós estamos vivenciando ao longo da administração que não parou iniciou em 2013 e vem se firmando a cada dia se renovando é claro quero parabenizar o prefeito pela iniciativa e é preciso lembrar ainda neste momento de um nome que poucas vezes se lembra que é o nome da doutora Edna uma pessoa que também está inserido neste trabalho neste projeto parabéns aos educadores parabéns aos alunos parabéns à equipe da educação na pessoa da secretária Neurizete parabéns a todos parabéns aos pais que cobraram parabéns a todos que estão inseridos neste contexto da administração parabéns prefeito eu sei que enfrentarei grandes desafios que não será fácil mas eu quero agradecer aos meus professores que hoje já demonstraram que estarão junto que eu posso contar com eles eu estive aqui dando aula ano passado fiquei um mês e realmente era uma situação que me incomodava muito a escola precária uma situação muito precária então não tinha como desenvolver um bom trabalho mas graças a Deus o prefeito tomou essa iniciativa e nós estivemos muito felizes eu tenho analisado que depois de inauguradas todas as escolas que já estão começadas o prefeito Mazinho vai ser depois de Jauma Cruz o homem que mais fez sala de aula no município de Cândido Mês e no interior barracões de palha galpões banheiros dentro do mato Águas Belas sabe por que eu fui em Águas Belas? porque eu dei aula na escola de Águas Belas em um curso de magistério e quando eu soube que iam fazer uma escola lá então eu queria ver o que aconteceu como era que ia ficar então a gente tem que botar mérito onde há mérito é bíblico a quem honra honra né há quem honra honra então nós temos visto o que? um esforço a primeira uma das primeiras coisas que foi feita na gestão eu lembro que foi comprar cadeira não tinha carteira para os alunos sentar então foram compradas eu não sei nem quantas mil carteiras da melhor qualidade e foram abolidas as carteiras de madeira das escolas hoje a gente nem lembra mais das carteiras de madeira água merenda freezer fogão panela prato colher tudo teve que começar gente do zero as vezes a gente olha para trás sem saudade eu não sinto tá porque eu gosto de olhar para frente sabe quando foi ter quadro branco em Cândido Mendes só a partir de 2013 a partir da gestão do prefeito Marzinho ali o Luiz Viana está sendo feito uma estrutura muito grande né quando ficar tudo pronto nós estaremos lá no ato como esse entregando mais uma escola grande dentro da nossa cidade então eu acredito que o prefeito pode olhar para trás e dizer é eu fiz alguma coisa eu quero agradecer o professor João pela colocação bela colocação quero agradecer o povo dessa comunidade os desenhos aqui os professores diretores secretários que estão aqui junto conosco todos os nossos colégios que nós encontramos dentro da nossa cidade nenhum tinha lajota não tinha banheiro era uma coisa horrível e os colégios que eu entrego você pode entrar este aqui aqui era um problema de água seríssimo nós temos água para as crianças hoje em canada temos bebedouros temos carteiras temos frise e eu quero pedir para a diretora aquilo que faltar que quebrar que danificar ela tem que imediatamente comunicar a nossa secretária que é para não ir acumulando os problemas que são muitos colégios dentro do nosso município hoje nós temos 54 colégios neste mandato as pessoas não acreditavam que o Mazão Leite ia continuar trabalhando e eu sempre digo para vocês Mazão Leite ele não veio só fazer política em Cândido Mendes ele veio morar em Cândido Mendes então eu acredito que esses três anos que faltam eu vou fazer o possível e o impossível junto com meus amigos com meus secretários colaboradores que estão aí como o Sababa falou da doutora Edna é uma pessoa que está lá em São Luís mas é uma pessoa que nos dá uma força muito grande essa mulher é uma mulher correta é uma mulher séria é uma mulher que está com nós 24 horas por dia então é por isso que eu abracei e eu tenho certeza que foi Deus que o colocou no nosso caminho é uma pessoa que ela cuida do jurídico administrar uma cidade é muito difícil como o professor João falou se todo prefeito fizesse um pouco quando eu era candidato que eu cheguei no Barão as professoras puxavam na minha mão para mostrar a criança desmaiando e elas diziam para lá mas eu leite para te ver como é que está essas crianças está desmaiando de forma eu digo mas eu não posso fazer nada vocês tem que acreditar em mim e me eleger que aí sim eu vou fazer algo para essas crianças está Ivonei bem aqui os jovens lá no São José eles estudavam em pé escreviam em pé porque não tinham carteira para sentar então esse tabu nós quebramos quando eu assumi nós compramos garfo faca colher prato copo frise tudo aquilo que o professor João falou tudo isso nós compramos compramos 4 mil carteiras hoje nós temos carteira faltou carteira nós temos carteira à disposição para os nossos alunos antigamente as crianças eu falei com vários pais eles diziam assim meu filho tinha que ir mais cedo para o colégio para poder encontrar um lugar para sentar hoje nós não precisamos disso então isso é o retrato da administração deste grupo do Mazinho Leite deste grupo que eu não digo que é o Mazinho Leite porque eu ouço todos os meus companheiros e de cada um eu aproveito alguma coisa e vou colocando na minha administração no nosso trabalho dentro da vida do nosso Cândido Mendes então é por isso que eu digo eu eu não governo sozinho cada colega cada companheiro cada amigo cada secretário cada diretor que fala alguma coisa aquilo que é bom e amanhã eu estou colocando aqui dentro da nossa cidade e está funcionando muito bem este é um dos colégios que nós estamos entregando hoje o do São Benedito está pronto para também entregar para as crianças o da Bela Ardina nós estamos também inaugurando aquele colégio se Deus quiser aquele nós construímos um colégio de seis salas Santo Isabel nós temos um pelo FNDE que estamos entregando também se Deus quiser e fora os outros colégios que foi feito nós já estamos passando tem o do Cajual que nós também estamos com um problema muito sério que esse problema nós não podemos resolver porque é só Deus que pode resolver que é a chuva e nós precisamos dela e às vezes ela empata mas isso é do tempo esse colégio aqui era para ter entregue já no início das aulas mas não deu mas o importante é a vontade de fazer o importante é que nós vamos fazer se Deus quiser quero agradecer a presença da minha família da minha filha do Angelo que estão aí Zé Maria Freita nossas reformas no nosso colégio é reforma que mete orgulho para todos nós para o professor e para os alunos aquele colégio da Aguas Belas como o professor falou ele existia duas salas de aula nós fizemos não tinha não tinha janela e era todo riscado fizemos seis salas de aula com refeitório dois banheiros masculinos e femininos uma área bem grande eu trabalho porque eu vim para fazer eu vim para melhorar a nossa cidade quem era quem do Mendes há cinco anos atrás quem do Mendes melhorou muito muito mesmo e a minha atenção é melhorar muito mais eu não tenho dúvida disso porque quem do Mendes é a nossa terra eu digo sempre aquele filho de quem do Mendes que ama que mora aqui porque gosta dessa terra ele aplaude o governo do Mazeu Leite a equipe do Mazeu Leite porque nós temos feito não fizemos tudo o que precisamos mas fazemos tudo o que estamos podendo pessoal muito obrigado pela compreensão de cada um de vocês bonde do Mendes do Maranhão cidade abençoada com riqueza cultural amigo Mazeu Leite junto com a população Candido Mendes é sensacional O carna cantinho arrasta a multidão, todo mundo dança na festa junina Tem sírio do estandarte e do barão, já são anos dessa joia nordestina A torcida ligada no clube de coração, o sugrito de gol lá no Dejaumão É um novo tempo que aqui chegou, muito trabalho e inovação Eu amo o Cândido Mendes, esse é o meu lugar Eu amo o Cândido Mendes, pra todo mundo vou declarar Te amo, Cândido Mendes, é teu meu coração Eu amo essa cidade, Cândido Mendes, o Maranhão Estúdio Roger Alan Rocks e DJ